Eu não queria brincar com você, mas teu vacilo não dá pra esquecer. Eu sou daquelas que vivem do amor, mas você não deu valor. Tô decidida, não vou perdoar, teve a cara de pau de cantar. A minha amiga do peito que já me contou tudo que você apontou. Escuta aqui rapaz, pra que apelar, sabendo que assim ia me machucar. Escuta aqui rapaz, pra que investir na minha amiga com tanta mulher por aí. Sai, 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 que eu não vou te perdoar. Vai, 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 pra onde eu não possa te enxergar. Sai, 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 que eu não quero mais você. Tentou me trair, conseguiu me perder. Sai, 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 que eu não vou te perdoar. Vai, 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 pra onde eu não possa te enxergar. Sai, 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 que eu não quero mais você. Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender. Tô decidida, não vou perdoar, teve a cara de pau de cantar. A minha amiga do peito que já me contou tudo que você apontou. Escuta aqui rapaz, pra que apelar, sabendo que assim ia me machucar. Escuta aqui rapaz, pra que investir na minha amiga com tanta mulher por aí. Sai, 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 que eu não vou te perdoar. Vai, 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 pra onde eu não possa te enxergar. Sai, 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 que eu não quero mais você. Tentou me trair, conseguiu me perder. Sai, 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 que eu não vou te perdoar. Vai, 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 pra onde eu não posso te enxergar. Sai, 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 que eu não quero mais você. Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender. Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender. Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender. Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender. Tentou me trair, me perdeu e vai se arrepender.